Ana Paula Gonçalves e Fábio Fidencio na Câmara de Vereadores, por enquanto, daqui a pouquinho vão se irandiar pra tudo quanto é lado, é a nossa equipe que não para. Ana, aparentemente tudo quieto, mas isso é o que a gente vê, porque os bastidores devem estar movimentadíssimos, bastidores da política bauruense. Ana Paula Gonçalves e Fábio Fidencio. São 41 páginas pra serem analisadas. A comissão passa a fazer agora a análise, o relator passa a fazer a análise dessa documentação, então é muita coisa aí pra ser avaliada, pra que depois ele dê aí um parecer, um relatório a respeito dessa situação, o fechamento dessa história. Então há uma expectativa, né Rodrigo? Até porque existe um prazo final pra encerrar esse trabalho da comissão processante, que é o dia 22 de setembro. O que que acontece? Se até o dia 22 de setembro não ficar nada pronto, não houver aí nenhum julgamento, esse processo é arquivado automaticamente, o que provavelmente não deve acontecer. Então há uma expectativa agora pra que seja aí realizada essa análise e depois marcada uma reunião dessa comissão processante pra avaliar também esse trabalho e emitir esse relatório, esse parecer final que vai então para um novo julgamento, né? Nesse julgamento que ocorre aí, esse julgamento final da comissão processante participam os 17 vereadores, tá? Então precisa aí pelo menos voto de 12 vereadores pra que essa seja validado, vamos dizer assim, né? O parecer favorável, se assim for, né? Esse parecer favorável desse relatório, né? Da comissão processante, tá? Então há necessidade de pelo menos 12 votos desses 17. Então agora são momentos finais e de bastante expectativa aqui na Câmara de Vereadores para os próximos dias. Lembrando aí que nos últimos dias, né, aconteceram as oitivas aqui na Câmara, então seis pessoas foram ouvidas, né? Entre eles, a pessoa que fez a denúncia, que elaborou essa denúncia para a comissão processante, que deu aí início a esse trabalho e também as pessoas que fizeram a defesa da prefeita Suelen Rosin. E também lembrando que nesse meio tempo houve muita tensão, né, Rodrigo? A gente acompanhou esse trabalho da comissão, dessas sessões de oitiva, tiveram ali discussões, questionamentos, né? Principalmente aí da defesa da prefeita, tá? E não é diferente, né? Agora nesse documento que chegou aqui na Câmara, tá? A prefeita, ela tenta mais uma vez, a prefeita não, a defesa, né, por meio aí do executivo, tenta mais uma vez desvalidar essa denúncia, os procedimentos que estão sendo realizados aí pelo colegiado, bem como a atitude da presidente da comissão, a vereadora Chiara Ranieri, né? Agora a CP encaminha, então, para a reta final, lembrando mais uma vez, com a produção e a votação do relatório conclusivo. E se aprovado, essa votação da comissão, o relatório segue para aprovação em uma sessão plenária, que tem que ser realizada até o dia 22 de setembro. Rodrigo.